Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brasilean Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Python Essencial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre funções alinhadas, chamadas de funções alinhadas. E, bom, a gente tem um input aqui, onde basicamente eu vou pegar um número do usuário, tá? E aí eu vou me certificar de que ele seja um float. Como é que eu faria isso, né? Eu pegaria aqui, ó, float, chamaria a funçãozinha float e passaria um número, né? E aí eu transformaria esse número em float. Mas caso eu quisesse depois transformar ele inteiro, eu teria que vir aqui, colocar int, num, passar o num e transformar ele inteiro. Vamos supor que eu faça alguma coisa, pega aqui, ó, num, né? Transforma ele pra float, pra cá. Beleza, fiz alguma coisa com ele, depois eu queira transformar ele inteiro de novo. Aí eu vou lá e chamo a funçãozinha int, passo o num de novo pra ele, eu vou transformar ele no inteiro. E depois, por último, eu queira transformar ele numa string. Coloca aqui, string1 e aí coloque aqui, ó, str e transforme ele numa string, tá? E aí, vamos supor que no final eu queira printar esse valor, né? Colocar aqui, ó, print e string1. Eu poderia fazer tudo isso e o resultado seria uma string de um número que eu coloquei ali, ó. Vou pegar aqui agora, ó, se eu digitar, por exemplo, o 4 aqui. Digitei o 4 e, olha, ele vai me trazer uma string. Se a gente quisesse ver qual é o tipo, vou colocar um breakpoint aqui só pra gente ver, ó, F5. Vamos ver qual é o tipo que vai sair aqui no final, ó. Vou digitar novamente 4. Beleza, olha só o tipo que ele vai aparecer. Olha, é uma string, tá vendo? Tá entre aspas, quer dizer que é uma string. Então a gente conseguiu ir transformando ele ao longo da caminhada, né? Se eu colocar os breakpoints aqui também, ó, a gente vai ver que ele vai transformando ao longo do processo. Ó, vou rodar de novo aqui, ó, vamos ver, colocar de novo, sei lá, vou botar um outro número aqui, 10, tá? E aí, beleza, aqui ele é um float, 10.0. Aí eu vou lá e chamo essa funçãozinha int aqui, transformo ele em quê? Em um inteiro de novo. Aí aqui eu vou chamar de novo, transformei uma string. Beleza, isso daqui a gente já consegue fazer, a gente já sabe como é que faz, né, pra chamar funções. Só que agora, como é que eu faria isso tudo em uma linha só? Conseguiria fazer chamando, aproveitar já essa chamada, poder chamar essa outra, e aproveitar essa daqui pra chamar logo essa aqui e, por fim, essa daqui? Mas sim, a gente conseguiria. A gente conseguiria, inclusive, fazer um pouco diferente. Vamos fazer assim, ó. Ao invés de colocar esse input aqui, eu poderia fazer assim, ó. Jogar o input aqui direto. Então, com a chamada, com o resultado disso daqui, eu já posso chamar o que sair daqui, o número que sair daqui, já transformar em float. Então, já não precisaria desse daqui, ó. Se eu fizer isso aqui, dar um save, rodar de novo, a gente vai ver que o resultado vai ser o mesmo, só que agora não tem aquela linha lá. Eu já coloquei o input aqui. A gente já fez isso aqui, né, mas só que só realmente mostrando pra vocês como é que funciona e o porquê, tá? Porque a gente tem essa transformação. O dado vai transformar aqui do que a gente digitar e vai vir pra essa função. Ele vai se transformar o quê? Então, como a gente já viu funções nessa série, ele vai se transformar num argumento que será passado pro parâmetro dessa função float e vai transformar em float. Então, vou colocar aqui o número 15. Eu já digitei aqui, ele se transformou em float. A gente vai ver aqui que o número é 15.0. Beleza. Vou dar um F5, resolver tudo aqui. E agora a gente conseguiria continuar fazendo isso, ó. Ao invés de botar esse int aqui separado, eu posso colocar ele direto aqui, ó. Int e transformar aqui, ó. Nesse processo eu conseguiria fazer isso, remover essa linha. Olha só. Vou continuar resolvendo, vou continuar executando a F5. Vou digitar um outro número, 20 aqui, ó. Digitei o número 20. Ó, ele já se transformou num inteiro. Então, aqui, ó. Primeiro ele entrou o dado aqui que eu digitei, transformou em float. Depois que ele transformou em float, ele resolveu esse valor, retornou esse float pra cá e ele se transformou em um argumento da função int, que tá aqui, ó. Ó, a função mais é fora. E é assim que vai resolvendo, tá? As funções sempre de dentro e vão resolvendo e as últimas funções são sempre as de fora. Beleza? Ele termina aqui. A mesma coisa agora a gente consegue fazer com o string. Eu consigo colocá-la aqui, ó. String, str, no caso, né? Pra transformar. Não preciso mais disso daqui, ó. E agora eu tenho, né, a variável string aqui, ó. Vou botar string number, né? Vou colocar aqui, string number. Pronto. E aí, a gente vai conseguir ver o mesmo resultado aqui, ó. Vou dar um F5 de novo, ó. F5. Vou colocar um valor aqui qualquer, ó. Vou colocar um valor aqui qualquer. Um, dois, três. Beleza. Ó, printou. Tá. E por último, gente, ainda dá pra reduzir mais ainda, ó. Vou colocar aqui o print. Print, tá? Tudo isso daqui dentro do print. Eu já posso fazer direto aqui, ó. Não precisaria dessa variável aqui. Posso fazer tudo direto aqui, ó. Tá? E ficaria, olha só que coisa absurda, né? Claro que isso daqui é muito difícil de acontecer na vida real. Isso aqui é só um exemplo mesmo, tá? Vou dar um F5 de novo aqui só pra vocês verem, ó. Que ele vai rodar. Ele vai parar o breakpoint ali, né? Vou dar um F5, ó. E ele já vou digitar o número aqui e já vai sair o valor pra gente. Ó, vou colocar aqui 10. E o valor já sai na tela aqui, ó. 10, tá? Que ele printou direto pra gente. Beleza? Então, pra esse vídeo era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. E vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Valeu!